Rapaziada, até o Neymar tá gastando aqui o Hendrick no Instagram, né? Vamos dar uma olhada aqui no vídeo que o Neymar respondeu o Hendrick. Vamos dar uma olhada também no que o Neto falou sobre a situação. Comentou nesse vídeo assim, um monte de emojis de risada e coé, cara. E aí o vídeo é esse aqui, né? Você não vê se não é bem atendido? Pou, mas muito bem atendido. Ah, queria te perguntar. Belen ou Neymar? Belen? É o pessoal saindo do restaurante. E aí o Neymar comentou aqui, né, cara? Na moral, muito engraçado. Ah, pessoal, antes de a gente continuar aqui o vídeo, eu queria só falar pra vocês que eu comecei uma série lá no meu canal de negócios, mostrando os bastidores por trás dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Se você tem interesse em aprender a criar um canal, a viralizar vídeos e tudo mais, eu vou deixar o primeiro link aqui embaixo na descrição. Olha só, o pessoal já tá postando aqui, ó. Esses influenciadores aí são tudo sem confiança alguma. Quando o moleque tava cravando todo o jogo, esse influencer aproveitou o embalo para ganhar engajamento. Postou uma foto aqui, né, dele apertando a mão do Hendrick e tal. Agora, com todo mundo criticando o moleque, ele vai e faz o quê? Vai na onda de todos. Que o Hendrick filtre suas amizades. Ah, cara, mas é só uma gastação também, pô. Não é nada demais. Não humilhou o moleque nem nada. É, sinceramente, pessoal, foi só uma piada, né, cara? Foi só uma piada. E essas piadas são muito engraçadas, né? Eu acho que o pessoal exagera também. Agora que ele falar que, pô, que esse negrete é traíro e tal. Não acho, mano. O cara fez uma zoeira ali. Tá todo mundo fazendo essa zoeira. Enfim, é esse outro comentário aqui, ó. Eu tô falando que isso vai da M ainda, hein, kkkk. Rapaziada, embalou um projeto queimar o Hendrick a qualquer custo, pô. Beleza, tá se divertindo? Depois não posta textinho contra o racismo. Só que, o que que tem a ver? Ah, não, mano. O que que tem a ver isso aqui, cara? Ah, assim, tem um pessoal, cara, que inventa umas coisas, entendeu? Quer achar, quer achar coisa, né, mano? Os caras querem achar coisa e tudo quanto é lugar, cara. Na moral, é impressionante, né? Assim, eu tava... Dos memes do Hendrick que eu vi, cara, disparado. O melhor foi esse aqui, cara. O vídeo raro do Hendrick assistindo o Bobby Charlton jogar. Cara, na moral, esse... Esse vídeo aqui, cara... Cara... Pô, na moral... Esse... Não, o cara que pensou nisso aqui, cara, ele transcendeu já, mano. Na moral, ele foi... Ele pegou uma imagem aqui do Hendrick reagindo ao jogo, né? Botou em preto e branco no final desse gol aqui, com o Hendrick fazendo assim, né? Cara, que fantástico que ficou, mano. Na moral, que fantástico que ficou esse aqui. Esse meme aqui foi o melhor pra mim, cara. Na moral, aí a inteligência artificial já tá... Já tá torando aqui, né, pessoal? Olha só. Estradinhos demais achando que vão ganhar da gente. Tá, maluco? Pô, temos que honrar a história do Bobby Charlton nesse jogo aqui. Mostrar quem é que manda aqui na Pangeia. O Abel falou que depois desse jogo aqui, se a gente humilhar os caras no campo, ele vai pagar um open pães e vinhos lá na taverna da Gruta de Belém. Pra gente curtir um... Cara, que isso, mano. Taverna da Gruta... Mano... Os caras foram pegar tudo que é adjetivo de coisa antiga que existe, né, mano? Não esqueceram de nada, cara. ...reais. Quero sair daqui, pegar minha carroça, já passar na loja da Nokia e comprar um celular daqui... Pegar minha carroça. E jogar o jogo da cobrinha o resto do dia e depois passar na Rockbuster pra alugar uns filmes pra eu assistir. Fiquei sabendo que lançou um tal de Titanic agora. Mano, caraca, pessoal. Esse aqui tá... Daqui a pouco isso vai ficar mais antigo, né? A gente sabe que isso aqui daqui a pouco... Todo meme, né? Todo meme... É... Todo meme vai... Vai... Vai ficando sem graça com o passar do tempo, né? Mas, enfim... Aí teve umas imagens no treino aqui do Real Madrid hoje... Olha o Mbappé aqui, cara. Ameaçando dar um tapa aqui no Ender, que é de brincadeira. O clima tá bom, né? O clima tá bom lá no Real Madrid. Muito legal ver o Mbappé sorrindo lá, brincando com todo mundo. Brincando com o Vini Júnior. E o Ender... Cara, eu vi também que o Ender curtiu um meme desses aí, que... Era uma imagem dele jogando com o Bob Charlton. Ele curtiu esse post lá do Pés Mil Grau. Então, o Ender, que eu acho que tá levando na brincadeira, né, mano? Ele tá levando na brincadeira... Porque também eu tenho o que ele fazer, né, cara? Olha só. Se a gente entrar no Instagram aqui do Ender... Ele até postou um stories hoje... É um stories só com o Militão. Ele não se pronunciou oficialmente sobre isso, né? Mas se a gente... Clicar aqui na última foto dele pra ver... Olha só. Tá todo mundo gastando o cara. Dia dos pais ou dia das mães? Dia dos índios? Mãe ou pai? Ou fanado? Nem os ingleses são fãs do Bob Charlton. Neymar ou Bellingham? Mãe do Bellingham. Neymar. Cara, aí é isso, né? Carro ou moto? Trem a vapor? Cara, só tem isso, cara. Só tem isso, mano. Olha só. Pangeia. É... Jatinho ou helicóptero? 14 bis. Todos, cara. Isso me impressionou, cara. Olha lá. Pai ou mãe? Bisavô? Dia dos pais? Cara, você vai. Aí, todos os posts do Ender que tem isso, cara. Torre Eiffel ou Torre Gêmeas? Torre de Babel? Caraca. Na moral, eu tentei comentar em inglês aqui, ó. Ah, não. Esse aqui não tá em inglês, não. Desculpa. É... Bet365 ou Blaze? Jogo do Bicho. É... Grêmio ou Inter? Hendrick, Novo Hamburgo. É... Caneta ou Lápis? Hendrick, Pena com Tinta. Enfim, cara. É... É isso. Você vai eternamente aí em todos os... Todos os... Todos os posts, né? Aqui, ó. Navio ou Cruzeiro com a família. Hendrick, Arca de Noé. Então, assim, cara. Tu vai eternamente aí. A zoação tá passando dos limites demais, né, rapaziada? A zoação tá passando demais dos limites. E eu tô animado. Eu quero ver o que o Hendrick vai falar sobre isso, né? Talvez se ele der uma entrevista ali, algum pós-jogo, alguma coisa assim do tipo. Eu tô animado pra ver isso, cara. Pra ver qual que vai ser a atitude do Hendrick em relação a isso, né? Porque é uma situação aí um pouco inusitada, né? Eu nunca... Eu não lembro de ter visto um jogador virando meme, assim, nesse nível internacional, né? Enfim, cara. Mas parece realmente ser uma coisa única aqui que isso tá acontecendo com o Hendrick. Com essa proporção de inteligência artificial. O pessoal fazendo vários memes. Aqui, ó. O Bob Chalton, né? A imagem do Hendrick jogando com o Bob Chalton. E tem uma curtida aqui, ó. Do próprio Hendrick. Então, eu acho que o Hendrick tá levando na zoeira também. Ele não tá... Ele não tá nem aí, entendeu? E é isso, cara. Brincadeira é isso. Daqui a pouco passa, né? Daqui a pouco ninguém nem lembra mais. E... Enfim, pessoal. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like. Se inscrever aqui no canal também. Lembrando, eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, cara. O vídeo que eu contei os bastidores. De como eu pensei em fazer nesse vídeo. Se você tem interesse em criar um canal no YouTube. Clica aqui. Esse meu canal de negócios com o Cisa vai te ajudar. E é nóis. Tamo junto. Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.